Olá, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. No movimento de colocar a mão nas costas, o que acontece com o úmero? O que acontece com a escápula? E o que acontece com a clavícula? O úmero está rodando internamente. Rotação interna do úmero. Na clavícula ocorre uma rotação anterior. E a escápula? O ângulo inferior da escápula vai para dentro. Glória a Deus. Graças a Deus. Jesus te ama. Deus te abençoe ricamente e poderosamente. E nem eu porque siete talentos ontossex Compostão do Mestre Martel tem uma rotação antiguagem. Então te chamar de ouvir do mundo qual a passada está지도来了 mas foi muito desarrollo. Oh, pois sem dúvida. Yes. Deus te abençoe ricamente. Obrigado.